Oi gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Prace in Wonderland e eu sei que eu devia ter vindo antes Já faz 3 meses que eu troquei o meu Sony pelo meu A5, tinha até esquecido o nome Hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei depois de 3 meses usando o meu A5 Depois de ter saído do Sony Xperia Z3 Compact Tem vídeos aqui no canal falando dele Mas eu acabei não conseguindo gravar antes E antes de mais nada, vai clicando em gostei aí, por favor, que isso ajuda a ajudar, ajuda a ajudar, entendeu? Ajuda a X, clica em gostei, combinado? E já se inscreve no canal, porque eu sou legal pra caramba, né? Minha mãe age, pelo menos Só pra lembrar, tudo para maquiagem.com.br, a minha loja Tudo que você precisa pra dar pra sua namorada, pra sua mãe, pra sua irmã, pra aquela prima E mesmo pra aquela amiga chata que você tem que dar um presente Então, com certeza todas elas vão adorar Tem maquiagem, tem chaveirinhos Tem lente de contato, tem aplique Tem tudo para maquiagem E um pouco mais Aliás, muito mais Então corre lá que as coisas estão muito, muito, muito baratas, beleza? Pois bem, gente Vocês acompanharam a minha tristeza que foi com o Sony Xperia Todos os problemas que deram E deu muito problema Mas muito E aí, quando eu fui trocar o telefone Eu queria de novo um Sony Xperia Porque eu tava afim de entrar na briga E encher o saco da Sony Falei, eu vou encher o saco deles até eles, não sei, fazerem alguma coisa Mas eu queria o telefone, eu gostei do telefone Não achei o telefone Ele estava muito mais caro do que quando eu comprei a primeira vez Desisti, eu precisava urgente E no shopping eu arranjei este Que é o A5 da Samsung Primeira coisa Pracy, você gostou deste telefone? Não Curto e grosso, simples e objetivo? Não Agora vamos aos fatos Por que você não gostou deste telefone, Pracy? Ele tem algumas funções que eu gostei bastante Como a câmera de selfie, a câmera frontal Você diz disparar ou dispara E ele tira foto sozinho Isso é legal Porque às vezes você tá lá com a mão e não consegue E é bom Só que da outra câmera ele não faz isso Ele arruma o rosto Que eu adoro, adoro, né? Nós, meninas, adoramos Pra dar aquela borradinha nas imperfeições Mas ele faz isso na câmera de selfie Na outra câmera não E às vezes você tá com a outra câmera Porque é espelho Ou sei lá porquê Porque tem mais gente Então era bom que fizesse Ele não faz O flash dele Eu não acho muito forte Mas eu também não achava do Sony forte Eu tava acostumada com o iPhone E o iPhone é bem forte o flash Então Eu demorei um pouco pra descobrir Que quando você segura o ícone Tipo aqui, ó Segurar o ícone do Wi-Fi, por exemplo Ele abre as redes pra você escolher Eu não sabia disso O Sony Ele tinha uma funçãozinha embaixo Do ícone de Wi-Fi Então eu clicava lá E dava certo Ele tem um negócio de tirar print Que você passa a mão assim Eu desabilitei na primeira semana Porque eu não conseguia fazer isso O print é Os dois botões aqui Este e este E mais ou menos Todos os celulares são assim Só que daí Tem o básico problema De que o botão de desligar É do lado do botão de volume Aqui, ó Então os dois botões de volume aqui Tá vendo? Vocês não tão vendo o botão Mas vê a posição do meu dedo Aqui é o de desligar E aqui é o de volume Pra baixo E aqui é o de volume Pra cima Quando você vai desligar Ou vai apertar o volume Você tem que apoiar aqui Meu santo Deus E aí você desliga a tela do celular Ou você abaixa o volume Ou você X Os botões são Você tem que apoiar em um Pra apertar o outro Então se eu quiser aumentar o volume Eu não posso segurar o normal Que é segurar assim E aqui Eu tenho que segurar aqui E fazer assim Segurando ele meio que torto Tipo Qual é a lógica disso? Quem fez esse botão assim? Seja quem for que fez Saiba você fez errado Tá bom Essa altura do campeonato Ele já deve saber né A minha versão do A5 É 2016 Ou seja É o último que saiu Ou seja Quando você chega numa loja O que você pergunta pro vendedor? Ah De quanto é a câmera? A bateria dura? Você não vai chegar lá E perguntar assim Moço Tem câmera? Hoje em dia Não se pergunta mais isso Certo? Certo E aí Eis que eu fui Num workshop do Youtube De 360 Que era Falando sobre vídeos em 360 E a gente ganhou aquele óculos Assim Aquele cardboard Pra você colocar o celular E o que aconteceu Quando eu coloquei O meu celular de 2016 Que eu tinha acabado de comprar Há mais ou menos um mês Nada Não funciona Ele não tem o girocóptero Pirocóptero Giroscópio Giroscópio Ele não tem Simplesmente ele não tem É como se ele não tivesse uma câmera E o pior é que eu tava jogando Pokémon aqui Só que eu nunca habilito aquele negócio Senão eu já teria visto isso muito tempo antes E aí eu fui ver no dia que eu realmente precisei Que eu tava vendo sobre isso Estudando sobre isso Que é uma coisa que eu pretendo fazer E aí o que acontece? Não dá pra ver Com o meu link celular novo Novo De 2016 2016 foi o ano passado, gente A gente tá em fevereiro de 2017 Ou seja Feio Não menos importante que isso Mas óbvio que eu esqueci É que eu não consigo mais fazer Snapchat Nem no Instagram Nem no Snapchat Com vídeos seguidos Ele simplesmente não me deixa fazer Se eu tento fazer dois vídeos seguidos Um do outro Ele dá pau no celular Que eu quase tenho que reiniciar a bagaça Ou seja Eu tenho que mandar um vídeo E esperar Depois eu espero tipo eternamente E depois mando de novo Que lindo Tô brava Tô muito brava Eu não gostei desse celular É Sobre ser rápido Ser devagar X O outro era igual Depois de um tempo Ele foi ficando lento E foi zoando Esse aqui também Tá no caminho Não sei que em algum momento vai ficar Mas isso já me disseram Que é o próprio Android Que tipo Depois de quatro meses Ele já vai tipo Perdendo Então não consegue mais Tem sei lá Que formatar Não sei Quanto a espaço Já tá uma meleca Já tô tendo que escolher Os programas que eu coloco Tirando outros E tem três meses Eu comprei em dezembro Foi dezembro Que eu comprei né Ah sei lá Eu fiz um unboxing aí Vou deixar aqui em cima Mas gente Eu tô tão chateada Com esse telefone Mas tão chateada Tão chateada E no final Eu até acabei achando Uns mais baratos Do Xperia Z3 Compact E talvez Sei lá É que não dá agora Acabei de comprar esse Tô pagando esse ainda Gente E não foi barato Não foi barato Melhor que o iPhone Porque o iPhone Teria que vender a casa Mas sei lá Acho que foi Mil e quatrocentos Mil e trezentos Por aí E foi o que eu paguei No Sony Xperia Há um ano atrás Dois anos Não lembro Também tem uns vídeos aí Tipo quando eu comprei ele E mudei do 4S pra ele Ah, mas pra que você quer o giroscópio? Cara Não importa pra que Que uma pessoa vai querer o giroscópio Mas é É básico, gente É básico É tipo câmera Sabe? É tipo, sei lá GPS É básico Eu comprei esse aqui Porque ele tinha A digital aqui na frente Eu tava entre esse E o S7 É isso? Ah, eu não sei Eu sei que os preços Eram parecidos Mas esse aqui tinha digital E eu achei que Tinha flash frontal Mas não tinha flash frontal Ou se tem Eu não sei usar Não, mas não tem não E eu tava muito feliz Com o flash frontal Porque eu falei Cara, né? Incrível Quantas vezes Você perde foto de selfie Porque não tem uma luz boa Sem flash frontal E simplesmente com a digital Que nem sempre funciona Então não é sempre que é útil Tô triste Tô chateada com esse celular E eu quero muito voltar pro Sony Paguei a língua, né? É, paguei a língua Mas pra voltar pro Sony É pra entrar na briga É pra brigar com a Sony Até não querer mais, gente Porque como assim, né? Palhaçada Tudo que aconteceu comigo Se você não sabe o que aconteceu comigo Vejo meus vídeos sobre o Sony Mas se eu tiver que indicar um celular Eu não indico assim E sim, eu indico o Sony Xperia Z3 Compact Mas Saiba que você vai ter dor de cabeça Porém, eu acho que vale a dor de cabeça Porque o celular é bom Que merda, né? Então é isso, gente Clique em você Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Pra sempre ficar atualizado Com blá, blá, blá E Se você comprou Se você tem Blá, blá, blá Quero suas opiniões aqui embaixo Porque Eu tô tão triste com esse celular Mas tão triste Que eu não tenho nem muito o que falar dele Porque, ó Eu tô triste Eu já falei isso, né? 15 vezes Porque eu tô bem triste mesmo 16 Então é isso, gente Por hoje é só Beijo Tchau